E uma crítica que eu faço muito forte, assim, é que música, esse negócio de música pra criança, tipo, não sei, assim, é geralmente um jeito de emburrecer a criança, sabe? É, quando são muito infantis, tipo Baby Shark, por exemplo. É, tipo, tem a sua função, assim. Mas eu não acho que criança tem que ouvir só música de criança. Ah, sim, também não acho. No sentido de que elas são capazes de entender muitos outros repertórios, assim. É, depende muito de... Especialmente se for instrumental. Depende de criação, claro. Depende de letra e tal. Tem outras coisas assim, lógico, né? Mas, tipo, o problema desses repertórios para crianças é que eles acham que crianças são muito idiotas. Sim, 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 sim. E idiotiza a criança de uma forma muito direta, né? É, sim. Talvez de um jeito pra deixar mais palatável e mais fácil de... de... de ter atenção, né? Sim. Tem muito isso. Mas existem casos diferentes. Tem o Palavra Cantada, por exemplo, que faz um trabalho muito bacana e é um trabalho voltado pra crianças, assim. Tá liberado eu botar meu sobrinho de um ano pra ouvir Slayer, então? Tá liberado. Olha, isso é pesado, hein? Sei lá. Porque eu sou contra. Não sei, na verdade. Sei. Mas é porque eu acho que tem letras no álbum do Slayer que uma criança não deveria ter muito contato, não. Sei lá. Letras. Em inglês. Mas aí, aonde você faz ali? E se a criança... Beleza, gostou de Slayer, quer ouvir outro metal em português. Como é que você vai fazer o bagulho rolar assim, né? Eu acho que tem a discussão, vale a pena a discussão. Eu também acho que quando é idiotizador mesmo, assim, é horrível. Eu acho que o que vale a pena é um repertório que seja interessante, válido, focado pra criança, com uma linguagem que seja mais direcionada pra criança, mas não idiotizante. Como, por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum, como, por exemplo, Palavra Cantada que eu falei, Saltimbancos. Existem vários trabalhos, assim, né? Depende dos pais. Vai botar pra ouvir Slayer. Não, isso é verdade. Vai ter gente que vai colocar. Eu tinha medo do Welcome to the Machine. Eu também tinha medo dessa música. Mas é isso. Acho que tem uma subestimação, sim. E tem esse aspecto da idiotização, assim, né? Sim. Apesar que tem um outro lado que a gente também precisa falar. Da mesma forma que existe indústria cultural pro estilo que a gente gosta, tem pra música infantil da mesma forma. Ela se proliferou do mesmo jeito. Então, assim, por ser pra crianças em específico, o número de materiais que vão surgir e vão tomar espaço na mídia vão ser, em sua maioria, os materiais um tanto quanto mais idiotizantes, eu acho. Por quê? Porque a indústria cultural, ela tende sempre a nivelar por baixo. Sim. Né? É a ideia de, tipo, igualar todo mundo num sentido de nivelar por baixo, assim. E aí você tem muitos trabalhos que são dessa forma, muito voltados pra crianças muito novinhas e muito parecidos. Tipo, Galinha Pintadinha. 50 milhões de artistas cantando a Galinha Pintadinha no mesmo arranjo. Esse tipo de coisa, esse desgaste muito forte acontece muito na música infantil. Eu não sei se Baby Shark ainda é ouvido por crianças muito pequenas. Eu acho que já foi embora, Baby Shark. É, não sei se ele ainda é ouvido. Não sei se ainda é hit, né? Mas na época que era hit, minha nossa senhora. É, exatamente. Era um chiclete. Ah, o Rezinha. Eu ensinei Baby Shark. Você ensinou, né? Eu fiz partitura de Baby Shark. Nossa, que horror. O Rezinha falou, palavra cantada com certeza ajudou na minha formação musical. Ratimbu e o Castelo Ratimum também, por exemplo. Eu também tive muito da minha formação ali, saca? Tipo, eu me lembro muito da caixinha de música, por exemplo, no Castelo Ratimum. Hum, total. Que era muito legal, uma experiência muito rica, assim. Uma forma de lidar com música de um jeito... É, de um jeito mais amplo, né? Muito lúdico, amplo e diversificado mesmo. Sim. Não era só samba, não era só reggae, não era só, sei lá, coco, não era só machixe. Não era só música de criança, né? Não, é, não. Nem a pau, assim. Nem a pau. Ah, o Passarinho, que som é esse, mano? Passarinho tocava pra caralho. E aí, tipo, eu lembro de solo de guita dele, assim. É. Uns puta solo, tá ligado? Não é um bagulho tipo blam, 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 blam. Tá ligado? É uns solos que desafiam aí músicos profissionais, como por exemplo a galera do Legião, tá ligado? Solo mesmo, assim. Total. Fora sax, é, Lava Uma, Lava Outra também era foda, do Arnaldo Antunes e tal. Essa preocupação, o Arnaldo Antunes a gente esqueceu dele, ele é um outro cara que tem um material muito bom, muito bom, pra trabalho de música com crianças. Sim. Que não é idiotizante. Não. Não é, de forma alguma, assim. Tem várias pessoas do meio que são responsáveis e tem um interesse de fato, assim, pra trabalhar com isso. Mas é o jeito mais fácil de você ser predatória, trabalhar com criança. Eu lembro aqui um vídeo do Folding Ideas, você lembra desse vídeo? Qual? Aquele, daqueles desenhos muito do mal, do Homem-Aranha, do Coringa e tipo da Barbie e mano, uns 3D muito feio, assim. E tipo os vídeos que tinham milhões de visualizações, tá ligado? Porque criança dá play, criança põe pra ver e vê, tá ligado? O que tiver lá ela vai ver, pai, mãe, não olha o que a criança vê, não tá ligado. Tá meio tipo foda-se, tá ligado? Ah, eu lembro que eram vídeos feitos com personagens infantis, mas a gente já tá fugindo muito. Não, não, não. É só pra exemplificar o lado da coisa de você ter ali um... Como é que eu posso dizer? De você não ter nenhum tipo de fiscalização no trabalho virtual com crianças. É isso que eu quero dizer. E isso faz com que seja mais fácil você flodar espaços como o Spotify de material inútil. Porque o crivo é inexistente. Não existe nenhum crivo, os pais não fazem esse crivo. Por exemplo, pra você ouvir a música, pessoas que têm filhos e filhas aí, ou que não têm também, mas que já lidaram com pessoas assim. Vocês devem conhecer gente que dá na mão da criança um tablet e acabou meu trabalho de pai e de mãe. Foda-se. E jingle, gente, ele cola na nossa cabeça, porque a gente, pelo menos na minha, anos 90, jingle era coisa de todo comercial de produto infantil. Passatempo tinha jingle, danoninho tinha jingle, tudo tinha jingle. Comandos em ação tinha jingle, jingle pra caralho. É, agora a gente perdeu um pouco esse culto de jingle. Perdeu, perdeu. Eu não assisti mais TV infantil. É, a gente não assiste TV, né? Mas não sei como é que tá no YouTube também e tal. Até que deve ter. Ou então não é nem jingle, já é o bagulho tipo Baby Shark, assim. Umas paradas mais assim. E sim, a gente é condicionado a pensar em música chiclete, guardar as músicas assim na cabeça, desde criança. A gente é ensinado pelo sistema vigente a fazer esse tipo de escuta. Porque desde pequeno a gente se acostuma a ouvir músicas com muita repetição, músicas que tem ali um aspecto muito, assim, muito quadrado, né? Não tem muita experiência, não tem muita experimentação, o bagulho é muito reto e tudo mais. E aí tem muita gente que depois, mais pra frente, acaba ficando muito preso a um determinado estilo musical, mas não percebe a saída lá atrás pros jingles que eu vi, essa relação com o passado. Acontece muito com a galera do sertanejo, por exemplo.